Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu basicamente preciso sussurrar que eu estou gravando esse vídeo exatamente às 6h50 da manhã Um pouco muito cedo, não é mesmo? Mas eu vim aqui gravar pra vocês porque eu vim me arrumar com vocês Pro trabalho, pro estágio e depois consequentemente pra faculdade Um arrume-se comigo no meu dia a dia normal com as maquiagens que eu uso no meu dia a dia e as coisas que eu uso no meu dia a dia também Eu já fiz toda a preparação de pele, da minha pele no caso Eu estou com mais espinhas aqui, ó Tem mais moto, super vida louca passando, mas tudo bem Eu estou com mais espinhas aqui e não está uma coisa muito legal E gente, é um arrume-se comigo assim na real, real, realzona Eu vou misturar produto, vou fazer misturinha de produto que está acabando com produto novo, enfim Muitas coisas, muitas coisas, então vamos lá Vou começar misturando essas duas bases, não sei se eu já mostrei isso pra você Mas eu estou misturando essa base aqui da Dior com essa aqui da Maybelline Por que eu estou fazendo isso? Porque eu percebi que se eu não usasse essa base da Dior ela ia vencer Eu já tenho ela, deve ter uns 3 anos, então provavelmente ela já está vencida ou quase vencendo Mas tudo bem, está funcionando e não está dando nenhum problema na minha pele, então eu vou usar ela Ela é super escura pra minha pele hoje em dia, então eu vou usar essa base aqui da Maybelline Que é no tom 02, é 102 e ela é muito clara, então eu misturo as duas e faz uma combinação perfeita E é isso que eu tenho feito todos os dias do meu dia a dia Mas antes eu vou aplicar o primer, é óbvio, pera Ótima blogueira, e com essa cara aqui de sono de 6 horas da manhã, está lindo isso Vou aplicar meu primer, que é meu primer favorito, esse aqui é o da NYX, é o Angelvel E eu tenho usado muito ele, a NYX saiu do Brasil e eu estou desesperada Porque agora eu vou precisar comprar outros primers que são caros, esse aqui era super baratinho Eu gosto muito de aplicar o primer todos os dias, porque como eu faço muito cuidado com a pele O meu último passo do cuidado é sempre o protetor solar E por mais sequinho que ele seja, eu sempre sinto que tem um pouquinho de resíduo na minha pele E se eu não passo o primer, eu sinto que a base pode acabar não espalhando com tanta facilidade, sabe? Quando eu passo o primer, eu sinto que a base desliza mais fácil no rosto E consequentemente o acabamento fica mais bonito, porque tipo, eu não preciso fazer tanta coisa pra o acabamento ficar legal, sabe? Vou aplicar aqui ó, um bumpzinho da base mais escura E vou aplicar por cima a base mais clara E não, ainda não tomei coragem na cara, vergonha na cara de comprar um negócio de sobrancelha novo Gente, é porque todo mês é tanta coisa que você quer comprar E aí quando você acaba de comprar algumas coisas que você queria comprar Acabou o limite do cartão de crédito ou acabou o dinheiro Então, ou acabou os dois Agora vamos para o corretivo Eu comprei de novo, sei lá, pela já quinta vez o corretivo da Natura Inclusive me contem aí corretivos Porque eu quero testar outros corretivos Mas eu amo esse da Natura E eu sempre uso ele mais pra dar uma corrigida E eu tenho estado com minhas olheiras gigantescas Tô tampando os pontos mais escuros e tal do rosto De pó eu estou um pouco nojenta, um pouco chique Um pouco tentando usar os meus produtos até o final E todos os meus pós assim do dia a dia Tavam muito velhos Então inclusive quero saber pós aí baratinhos pro dia a dia Me deixa a dica aqui embaixo, por favor Tô usando o meu da Dior Bem basiquinha no dia a dia Mas enfim gente, é porque eu comecei a perceber que eu tinha muito produto Que se eu não usasse eles iam acabar estragando, sabe? Como eu me maquiei muito durante o dia E eu tava com a necessidade, por exemplo, de ter um pó Que os meus estavam acabando Eu falei, cara, eu vou usar esses aqui mais caros mesmo E eu tô amando esse pó da Dior Ele é muito gostosinho Adiciona um pouquinho de cor assim Eu gosto bastante de pó Que adiciona um pouquinho de cor Mas não deixa aquela camada assim na pele, sabe? Ele dá uma leve camadinha e deixa a pele bonita Durante o dia a dia eu não tenho feito contorno Mas eu sempre pego o blushzinho Eu vou usar esse aqui da Ginger, ele da MAC Vocês estão vendo? Eu tô usando todas as coisas no meu dia a dia Pra poder acabar logo com algumas coisas Porque eu fico querendo comprar mil coisas E eu falei, eu não vou comprar nada Até o que eu tenho acabar Mentira, mas assim Algumas coisas, sabe? Tipo, o que eu não preciso Por exemplo, eu tô louca pra comprar um corretivo Que eu vi, que eu estou louca por ele Tá na minha wishlist Eu falei, não vou até eu acabar com o meu caro importado, sabe? Eu vou substituindo Porque senão fica cheio de produto Depois vem-se e isso não é legal Pros olhos eu sempre uso duas paletas Porque eu gosto muito do tom mais claro que tem nessa aqui Essa aqui é a Matte Matte Trimony Da De Balmy Tem um tempão, acho que eu não mostro ela aqui Mas eu continuo usando ela todos os dias E aí eu pego essa sombrinha aqui, ó Que é super clarinha Pra iluminar a pálpebra toda E aí eu gosto muito dessa paletinha aqui Pro dia a dia Desses dois tons aqui, tá vendo? Eles ficam super bonitos Então eu sempre dou uma misturadinha Dou uma batidinha aqui na mão Pego os dois assim mesmo, ó Pera Vou mostrar Que eu tô fazendo tudo muito rápido, né? Porque eu tô com pressa real Ó, eu pego um pouquinho aqui Um pouquinho aqui E dou uma batidinha na mão E aí eu começo a fazer E... Vamos ver no que dá E aí eu faço essa misturinha de marrons Na pálpebra Que vocês que me acompanham aqui Já estão até acostumados Que eu amo E principalmente com esses tons assim Que são mais terrosos e mais quentes Eu acho que combina muito com a minha paleta, sabe? Tipo, minha paleta pessoal, então... E aí eu venho com esse pincelzinho aqui Que é um dos pincéis que eu mais amo na vida Ele é da Real Techniques Vou deixar o nome dele aqui mais certinho Porque eu nunca sei Mas é Precision Smug... Smug Brush É muito, muito, muito bom Sério, ele é um dos meus pincéis favoritos da vida Vou pegar a mesma misturinha que eu fiz no côncavo E vou aplicar aqui assim, ó Eu não gosto de aplicar lápis preto na linha d'água Então eu sempre aplico uma sombrinha assim Agora que eu já fiz aqui embaixo Com um tom bem quente Eu vou pegar esse tom aqui que chama Coco Que ele é... Um marronzinho assim, mais chocolate E vou aplicar aqui embaixo Mas também... Tá meio estranho, gente Mas vai melhorar Juro que vai Vou pegar ele e vou fazer como se fosse um delineador Então esse é o meu truque do dia a dia Pra eu não ter que usar delineador E na hora de tirar ficar com preguiça Eu venho aqui, ó Fazendo rentinho aos cílios Um delineador de sombra E também eu acho que fica uma coisa um pouquinho mais natural, sabe? Então eu acho que dá uma marcadinha Mas ao mesmo tempo não deixa o olho muito pesado pro dia a dia Eu não faço nenhum traço assim super fininho, tá, gente? É só uma marcação assim esfumando mesmo Como se fosse uma sombrinha num formato de delineador E aí agora a gente vai para o rímel Eu tô misturando dois rímel Dois... Duas máscaras de cílios Eu como uma blogueira de eu vou falar Máscaras de cílios que é o mais certo Vou pegar a Last Sensational da Maybelline E vou pegar também essa The Colossal Big Shot Eu tô testando ela e tô gostando bastante Mas eu gosto muito de misturar as duas Eu acho que o resultado fica muito melhor das duas Quando eu misturo Ah, eu esqueci Eu também pego um pouquinho dessa sombra preta Da mesma paleta da Huda E dou uma marcadinha aqui embaixo Só pra dar uma marcadinha maior no olhar Agora eu venho com o corretivo Pro Longwear da MAC Que eu acho que ele é um pouquinho mais pra iluminar E também ele serve pra limpar um pouquinho os olhos, sabe? E aí eu uso só um pouquinho mesmo Venho nos pontos que eu quero iluminar o rosto pra passar ele Aí eu sempre, sempre, sempre dou uma retocadinha no blush Que já tá sujo aqui do pincel E aí eu venho com o iluminador Que eu já falei aqui em dois favoritos Pra vocês verem como eu tô amando esse iluminador Que é o Born to Glow da NYX também Gente, esses produtos da NYX Eles eram absurdamente baratos aqui E... Acabou Mas enfim, tem nos Estados Unidos Dá pra comprar também Mas ó, olha isso Olha isso E claro, como se não bastasse iluminador líquido Eu venho com o iluminador da Bruna Tavares Dou só um negocinho aqui por cima Pra fixar melhor esse iluminador líquido E abuso aqui no nariz Que é tipo o meu momento É o momento do iluminador no nariz Eu amo Por fim, eu vou aplicar esse batom Eu sempre aplico um batom assim mais nude Nunca sai com um batom muito chamativo Às vezes eu aplico até um assim mais de glóizinho, sabe? E é isso, gente Essa é a maquiagem que eu faço todos os dias Na minha correria Seja no ônibus Seja no metrô Eu tenho usado muito esse truquezinho do... Delineador marrom Feito de sombra Dá uma marcadinha no olhar Mas ao mesmo tempo não deixa ele assim tão pesado Isso é uma das coisas que eu gosto bastante pro dia a dia E eu sempre faço com tons que combinam com a minha palheta Então você pode adaptar essa maquiagem A tons que também combinam com a sua palheta de maquiagem Seja rosa Seja tons mais frios Enfim, eu quis mostrar um pouquinho pra vocês dos produtos que eu tenho usado no meu dia a dia Mostrar aí um pouquinho da correria Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Então se você gostou, não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super, super, super importante Também se inscreve aqui no canal pra sempre acompanhar todas as novidades E a gente se vê no próximo vídeo Até lá!